Fala pessoal, você que está com esse erro aí, na hora de encontrar sua conta, sua conta foi invadida e na hora de tentar recuperar, você não encontra o seu usuário de forma alguma, está digitando da forma correta mas ainda assim não aparece, aparece aqui o erro de nenhum usuário encontrado ou nenhuma conta encontrada não consegue recuperar sua conta, vou mostrar hoje para você como que você faz para achar sua conta depois que ela foi invadida ou até mesmo se você está entrando em um outro celular, perdeu o celular foi roubado e você que entra no celular novo, não encontra de jeito nenhum, vou mostrar para você como é que faz para achar sua conta Então pessoal, se sua conta foi invadida e não está encontrando, provavelmente seu usuário foi alterado também para você resolver esse problema, você vai entrar em uma outra conta de outro celular e aqui na opção de busca, você vai digitar o usuário original e aí você vai encontrar como que está hoje geralmente eles colocam underlines, eles colocam pontos, traços para impedir que você encontre a conta principalmente quando a conta é invadida então digita seu usuário original lá em cima e aqui abaixo vai aparecer seu perfil com alguma modificação algum underline a mais aí, enfim, às vezes eles colocam vários underlines e aí você não encontra, você não consegue digitar então você pode digitar a quantidade de underlines que tiver na frente pode ir chutando aí, 3, 4, 5, entendeu? Até encontrar o seu usuário tem uma outra forma também que acredito que seja até mais fácil é você utilizar através do seu telefone porém, você precisa tomar alguns cuidados para você não recuperar a conta errada porque às vezes você pesquisando pelo seu número de telefone aparece várias contas que você tem com o mesmo número se você tiver mais de uma conta e usar o número de telefone pode ser que você acaba recuperando a conta errada ou até criando uma nova conta sem querer então o que você vai fazer? vai digitar o seu número de telefone aqui vinculado à sua conta se a conta foi invadida, você precisa digitar aqui o número de telefone de quando você criou a conta, então precisa ser o número de telefone nativo de quando você abriu sua conta do Instagram mesmo que seja o número antigo muito importante isso, pessoal se você colocar seu número novo e o invasor já tiver alterado o seu número não vai encontrar então precisa digitar aqui o número de quando você criou a conta que o Instagram tem armazenado essa informação então digita aqui utilizando o DDI que no caso do Brasil é 55 mais o seu DDD, que é dois dígitos mais o número com o dígito 9 então dessa forma, digitando aqui o seu número antigo que você usou para criar a sua conta você vai encontrar e vai te dar a opção aqui de você selecionar qual conta você quer recuperar porque se você tiver um número vinculado a mais de uma conta você vai selecionar a conta correta vou mostrar para vocês aqui mais uma informação importante, pessoal você não vai clicar em avançar quando digitar seu número antigo aqui você vai clicar em não consegue redefinir sua senha e aí ele vai apresentar para você todas as contas que foi vinculada com esse seu número e aí você seleciona a conta que você deseja recuperar e ele vai te dar as opções de recuperação que pode ser por e-mail ou telefone e aí você prossegue com esse processo de recuperação lembrando, pessoal, que a gente está dando suporte na recuperação de contas invadidas se for o seu caso, só quando foi invadida e não está conseguindo, está dando algum erro aí não consegue chegar na validação facial então eu vou deixar o meu número pessoal aqui do WhatsApp aqui abaixo do vídeo para você ter acesso eu deixei um link também para facilitar aonde você pode entrar em contato com a gente e nós estamos dando esse suporte aí na recuperação de conta invadida tem um curso, pessoal, não é de graça porque a gente se dedica a isso tem uma equipe aqui de 4 pessoas trabalhando com isso preparados para enfrentar problemas aí na recuperação então se você teve sua conta invadida e não conseguiu recuperar entre em contato aí que a gente vai dar o suporte aí na recuperação beleza? então deixa o seu like aí comenta, se inscreve grande abraço até mais tchau 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 tchau